a graça e paz amados de Deus você está no meio do seu nosso ponte teológico como é que vocês estão tudo bem você me conhece o bastão da São Paulo estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento e se você não faz parte da família ponte convido você se inscrever aqui isso ativando o sininho das notificações para você receber as novidades teológicas e as aulas também né e as lives que a gente tem feito aí segundas-feiras perfeito e peço a você que compartilha aí para engajar o canal deu like esquece não deixa o final não de agora para você não esquecer deu like comente compartilha nos grupos de WhatsApp Facebook perfeito para você ajudar a engajar o canal e olha mais uma dica daquela série né olha templo de Salomão segredo né os segredos do templo de Salomão né mas uma obra é sensacional para quem gosta de estudos tipológicos né uma obra com mais de 300 páginas da editora Atos perfeito Atos interessante obra né que vai trazer esse estudo profundo tipológico acerca de detalhes assim que passam despercebidos né acerca do templo por exemplo eu já abri aquela atualmente aqui ó o véu do templo ele vai fazer aqui um estudo profundo profundo e tipológico significados né do véu e veja bem o material do véu eu separei que o texto aqui mas antes eu vou mostrar o sumar para vocês aqui o sumar dele é profundo olha é muita muito profundo são muitos capítulos eu não vou ler tudo você pode parar o vídeo aí ver quantos capítulos quantos temas relevantes aí ó para o seu estudo né vai vendo aí ó tá vendo com os capítulos olha olha só a arca tudo que consistia aí dentro do tempo de Salomão e para você também é sempre bom dizer né para você que quer nos acompanhar se é um apoiador do canal abaixo aqui do link da descrição eu deixo aqui o link você que deseja aí fazer parte da família ponte ser um apoiador vai fazer parte do nosso grupo WhatsApp você poderá entrar no link do apoia-se aí a partir de cinco reais está cooperando aí com o nosso o nosso canal e dentro em breve vamos começar a surchar livros de teologia para os apoiadores quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai vai ver lá quando você entrar lá no apoia-se tá bom eu tenho no link seja um apoiador cinco dez mensalmente que Deus colocar no seu coração ok perfeito então são mais de 300 páginas aqui e ele vai trazendo os desenhos aqui ó planta terra do tempo de Salomão sempre traz um desenho antes de cada capítulo para poder depois falar sobre a todas as descrições que a Bíblia traz do tempo os objetos utensílios do tempo em si e vai fazendo aplicações tipológicas eu vi aqui algo interessante quando ele vai falar sobre as medidas do tempo tá eu vou abrir aqui essa página aqui você pode parar aí para ver mais detalhes das medidas do tempo mas eu faço questão de de ler tá vendo você pode ler um trecho aí parando o vídeo certo eu vou ler um trecho aqui que ele faz uma analogia um paralelo entre esse tempo o tempo do antigo testamento tempo Salomão com a cidade de Deus lá da nova Jerusalém ok que é descrito no apocalipse e traça aqui um paralelo aqui na página 121 muito interessante tá vendo e eu vou ler três para vocês aqui olha só por exemplo o templo o templo é chamado habitação de de Deus na cidade na nova Jerusalém a cidade o tabernáculo de Deus é chamado de a cidade o tabernáculo de Deus dois arca de Deus no tempo de Salomão permanecia no lugar santo o qual era quadrangular a cidade nova Jerusalém era quadrangular três a glória de Deus era a única luz na nova Jerusalém a glória de Deus era a própria luz 4 a presença de Deus no meio do seu povo na nova Jerusalém a presença de Deus e cordeiro em meio aos seus redimidos 5 as varas foram removidas a jornada terminaram no tempo de Salomão o trono de Deus e do cordeiro jornada concluída 6 nenhuma lá na arca da aliança né dentro do tempo aí ele diz aqui na nova Jerusalém Cristo humana escondido no livro do Apocalipse né 27 7 nenhuma vara que frutificara na arca aí vai fazer o paralelo Cristo e a igreja tem a vara de Deus Apocalipse 2 26 27 8 somente as tábuas da lei permaneciam na arca paralelo a lei de Deus agora escrita nas tábuas de carne do coração dos redimidos 9 o Monte Sião e o Monte Moriá virtual virtual virtualmente ligados no Tabernáculo Davi e no tempo de Salomão com a habitação de Deus aí diz aqui o paralelo a cidade de Deus está numa grandíssima e alta montanha com uma eterna habitação de Deus 10 as paredes no tempo de Salomão são ornamentadas com toda sorte de pedras preciosas ao paralelo na nova Jerusalém as paredes ornamentadas com 12 tipos de pedras preciosas 11 dedicado na festa do descanso e glória festa dos Tabernáculos o paralelo os santos experimentarão descanso e a glória no Tabernáculo de Deus 12 a festa do sétimo mês foi chamado de festa dos Tabernáculos Apocalipse paralelo é um livro de sete Luís de setes e termina com o Tabernáculo de Deus estabelecido como os homens para sempre aqui vou dizer para você que ele fala aqui na contra capa muitas verdades já foram descobertas mas ainda muito por descobrir sobre o poder de Deus e toda sua graça procurar pelas verdades escondidas é mais que um prazer é uma obrigação de todo cristão e interpretar a palavra de Deus é o passo essencial para encontrar os grandes tesouros deixados pelo Pai Segredos do Templo de Salomão é o terceiro livro da série Segredos Bíblicos da editora Atos página por página você saberá como os antigos hebreus adoravam a Deus e esplendor e glória poderá descobrir a ordem da adoração no Templo de Salomão e examinar as diferenças que o separam dos Tabernáculos de Moisés e Davi nesta abrangente obra sobre a época do rei Salomão Kevin Conner nos oferece uma visão cronológica do Templo desde o esboço inicial até a sua conclusão revelações serão feitas sobre os sacrifícios oferecidos no Templo e o uso e o simbolismo de cada peça começa nele concluída incluída além disso o magnífico quadro do plano de redenção apresentado tendo como base essa importante edificação do mundo antigo professor estúdio uso não importa os segredos do Templo de Salomão é para quem deseja adquirir na palavra ainda mais instrumentos para estar cada vez mais próximo do que o pai espera de nós esse autor aqui ele nasceu em Melbourne na Austrália em 1927 e foi salvo com a idade de 14 anos Kevin Conner serviu o exército serviu o exército da salvação até os 21 anos nesta época ele entrou para o Ministério Pastoral desde então ele tem se envolvido no Ministério do Ensino na Austrália Nova Zelândia e por muitos anos na Bible Temple agora City Bible Church em Portland Estados Unidos Kevin conhecido por muitas pessoas ao redor do mundo como um teólogo professor de Bíblia e autor best-seller de muitos livros teológicos interessante cara o cara por mais que você discorde aí de muitas de muitos simbolismos dos significados de interpretações mas não é um livro para ser ignorado não certamente você vai concordar com muitas posições aqui do autor um livro mais de 300 páginas fazendo um estudo aí profundo detalhado né os segredos do Templo de Salomão diz para mim aí se você é já tem já essa obra aí se você já tem as três né para mim falta ainda os segredos do Tabernáculo de Davi né então fiz o outro vídeo Tabernáculo de Moisés tô fazendo esse Salomão falta apenas do Davi que ainda vou comprar ok Deus abençoe até a próxima a próxima